No capítulo especial de hoje de Jezabel, Elias desafiará os profetas de Baal. Elias dirá ao povo, até quando coxareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada, então Elias disse, e todos os profetas de Deus eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam dois bezerros. Os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não põem fogo. Eu farei a mesma coisa com outro bezerro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu farei ao Senhor. Deus que respondeu mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu, está bem assim. Pigma Leão e Tanit questionam que desafiou esse. Elias diz a Pigma Leão e Tanit que invoquem a Baal, e que ele invocará a Deus e que responder com fogo na lenha, este será o Deus verdadeiro. A Pigma fica visivelmente incomodado com o que vê. Elias começa a zombar dele. Ora em mais alto. Baal, não é Deus? Pode ser que ele esteja meditando ou que ele tenha ido ao banheiro. Talvez ele esteja viajando, ou talvez ele esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até o que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouvia nenhum som. Elias pede ao povo que se aproxime. Ele resta o altar enquanto os profetas de Baal estão no chão cansados e passando mal. Elias pede que derrame água sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias, de joelho, diante do altar, clama a Deus. Um grosso feixe de fogo cai sobre o holocausto consumindo a lenha e as pedras, inclusive a água, formando um círculo de fogo ao redor do altar. Todos se maravilham. As mulheres se abraçam e os soldados vibram, enquanto Acabe fica perplexo. Às margens do rio Kizom, Elias se aproxima de Pigma Leão e Tanit com uma espada na mão e diz que eles enganaram e cegaram o povo de Israel e que pagarão por suas abominações. Elias enfia a espada na barriga de Pigma Leão que cai morto, depois retira a espada e mata Tanit e a um todos os sacerdotes e sacerdotistas de Baal e Aserá. Acabe, Obadias e Ibe e Barsilaes passam pelos corpos em direção à subida ao monte. Acabe ordena que Obadias volte para Samaria e avisa todos da vitória de Elias. Acabe diz que vai voltar para Jisrael e dará notícia para Jezabel. Uma chuva forte cai e Elias montado em um cavalo diz a Acabe que vai guiá-la até Jisrael. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puderem. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus.